Música Nesse último dia da oitava edição dos Jogos da Amizade, tivemos as finais de quadra e os resultados de todas as competições que fizeram parte deste grande evento que engloba todo o sistema colégio militar do Brasil. Música 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 Basquete, Friatlo, Futebol Society, Handball Música 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 No encerramento dos oitavos Jogos da Amizade, tivemos a premiação da melhor foto desta semana desportiva, escolhida pela votação pública no Instagram. Para que todo esse evento grandioso pudesse alcançar o maior número de pessoas dentro e fora de Brasília, contamos com as redes sociais, que alimentaram com fotos, vídeos e edições da imprensa Garança, os vários momentos dos Jogos da Amizade. Música Foram mais de 1.200 seguidores e 25 mil likes no Instagram, 695 seguidores no Twitter e 663 curtidas da página no Facebook, além de 1.320 visualizações no Youtube. Música